Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Halloween, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse filme da Blumhouse Productions é uma sequência do clássico Halloween, né? E aqui a gente vê o Mike Myers tendo mais trabalho pra enfrentar agora a Laurie, né? E eu vou te dizer que eu achei esse filme, assim, ó, bem violento, assim. Todos os confrontos, né, dele com as vítimas, ou dele com a Laurie, olha, são fortíssimos. E o que eu curti bastante é que com esse filme a gente volta um pouquinho pra aqueles filmes meio slasher, assim, que tem um inimigo meio imortal, tipo Sexta-feira 13, do Jason, ou A Hora do Pesadelo, né, do Freddy Krueger, e o próprio Halloween com o Mike Myers. Então tu volta bastante no tempo com esses filmes. É, aqueles clássicos dos anos 70, 80 e 90, né? É, eu confesso que eu gostei demais ver a Laurie agora muito preparada pra receber o Mike Myers, né, armada até os dentes. Só que dá uma melancolinha ali também, ver que ela ficou realmente presa naqueles acontecimentos do passado, com o mesmo traumatizado com tudo aquilo que aconteceu, e foi algo que afetou as gerações da família dela, né? E o Mike Myers, naquele papel de assassino frio e compulsivo pela matança, olha, tá assim de arrepiar. Eu achei, assim, super bem construído. Achei realmente bem feito. Acho também que tem cenas extremamente bem feitas, como, por exemplo, a do final. Eu, assim, adorei o final desse filme. Eu realmente achei que a gente espera uma coisa e realmente foi legal. Então eu achei que, acho que deu um passo à frente nesse estilo de filme, que às vezes fica num fim manjado, e claro que tem algumas cenas que são um pouco mais manjadas, né, e tal. Mas, se a gente for lembrar que é uma franquia muito clássica, eu acho que precisava ter uma pitadinha, assim, do filme original pra gente sentir essa franquia mesmo, né? Pra sentir o clássico no filme. E as atuações, elas estão muito boas também, né? A James Lee Curtis fazendo a Laurie aqui, ela tá muito bem fazendo aquela mulher badass, marcada pelo passado, armada, poderosona, assim, eu gostei da atuação dela, né? O James Jude Curtis também tá muito bem, ele é o novo ator que faz o Mike Myers, e ele tá bem convincente aqui, eu acho que ele faz jus ao personagem, né? Ele realmente tá muito bem no papel aqui, né? Ele tá um pouco assustador ali, tem uma cena no início ali que a gente vê, ele tá sinistro mesmo, né? Eu gostei das atuações também. Elas não estão, assim, nada muito memoráveis, mas estão bem encaixadas, assim, os atores estão bem escolhidos pros papéis, né? Olha, de som, que eu tenho pra dizer que ouvir a música clássica do filme Halloween é muito legal. É, dá uma nostalgia desde o início, que o filme já começa naqueles créditos iniciais com a música clássica, e tem algumas cenas do filme que começa aquela batidinha da música clássica do Halloween, chega a dar um arrepio na gente, né? E eu achei também que o diretor, o David Gordon Green, eu achei que ele fez um trabalho muito legal de homenagem. Eu vejo, assim, como uma homenagem ao filme original, porque tu vê, assim, é uma sequência dos acontecimentos, né, de muitos anos atrás, e tu vê, assim, que ele acaba realmente, assim, continuando e coroando aquela história. Então, assim, eu achei que foi um trabalho super cuidadoso com isso, só que dessa vez a gente tem o Mike Myers mais violento e mais sanguinolento, né? É, o diretor, ele nos apresenta esse Mike Myers clássico, agora talvez um pouco endurecido ainda pelo tempo que se passou, né? Mas é o Mike Myers ainda muito frio, ensandecido, né? E prepara as bases ali, realmente, pro confronto que vai ser... É um filme, basicamente, de um confronto do Mike Myers e da Laurie, né? Então, a gente vê o filme preparando essa base e o ambiente também, a gente vai ficando tenso na medida que a gente sabe que vai ter esse confronto, né? E eu gostei muito que as câmeras, elas dão um tom bem rápido pra esse filme. Lá no original, as coisas aconteciam um pouco mais devagar, assim. Agora, assim, é uma carnificina total, ele vai pra jogo, né, o Mike Myers. E, assim, tem que estar preparado pra aguentar a violência que vem ali de um certo ponto do filme em diante, né? Derei até o destaque pro jogo de câmeras que o diretor faz ali na cena inicial, que eu acho uma cena memorável do filme, realmente, muito bem montada e muito bem construída, né? O jogo de câmeras, o jogo de sons, de gritos de alguns personagens ali vai deixando a cena muito tensa. Então, eu acho que só por essa cena já vale o ingresso pra assistir esse filme, né? Bom, e assim, o que a gente pode fazer de crítica, né? Esse não é um filme inovador, assim, acho que quem vai pro cinema pra assistir esse filme Halloween, ele vai encontrar aquilo que tá esperando. Ele não vai inovar muito pro gênero, não vai trazer elementos muito diferentes do que, né, dos que já foram apresentados ao longo dos anos, mas a minha recomendação é, pra quem gosta desse estilo de filme de terror bem clássico, assim, com slasher e, sei lá, uma pegada do inimigo meio imortalzão, assim, tal, eu acho que vai adorar esse filme. Então, ele é um ótimo filme de terror e a gente recomenda muito. Bom, então a nossa nota pro filme Halloween, agora de 2018, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!